A paz do Senhor Jesus está no ao programa Voz Mulher, sejam todas bem-vindas. Esse programa é feito por mulheres, mas é para toda a sua família. Chama o seu marido, chama o seu filho, chama a sua filha, reúne a família inteira, porque hoje eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês. E como eu sempre começo o programa Voz Mulher, eu quero falar dos nossos semeadores. Você é semeador que faz a Boas Novas acontecer. Você é nosso parceiro ali de todo mês, que não deixa faltar nada para a Rede Boas Novas. Muito obrigada. Nós oramos todo dia pela vida de vocês. E se você ainda não é um semeador, se torna um semeador. Entre no nosso site boasnovas.tv e saiba tudo como se tornar um semeador dessa missionária, a Rede Boas Novas. Gente, o programa de hoje está lindo. Está um programa com mulheres lindas, jovens, abençoadas, guerreiras. Elas estão aqui comigo, gente. Olha que mulheres lindas. Tudo bem? Tudo ótimo. A Alexandra, mais conhecida como Nani, ela vai brigar comigo, gente. Eu achei que você fosse esconder isso. Até porque Nana e Nani daqui a pouco vão pedir para a gente gravar um sertanejo gospel. Vão, vão. Aí não vai dar certo. Não dá, porque eu não canto nada. E eu também só canto no chuveiro, amiga. Seja bem-vinda ao programa Voz Mulher. O prazer é todo meu. Tenho certeza que seremos muito abençoadas e abençoaremos muitas vidas. Amém. E também a cantora Kézia, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui hoje. Obrigada. É a primeira vez no programa Voz Mulher? Primeira vez. Primeira vez na Boas Novas? Não. Não, né? Então tá bom. Então daqui a pouco nós vamos ouvir. Porque já me falaram que você tem uma voz maravilhosa. Ah, meu Deus. É estilo Black Style American. É, tô gostando disso. Gente, vou começar com a Nani. Nani. Vamos. Não tem como passar Nani, Alexandra. Não, não. Gente, essa mulher, eu estava um dia lá na igreja de manhã no... Um evento das mulheres e eu assustei com ela. Do nada, pego uma mulher lá no microfone, começo a falar, gente, que mulher que tem autoridade é essa? O que ela está falando? Que mulher abençoada? E ela começou a falar umas coisas que tocaram muito, né? A minha vida, o jeito que você se expressa, o jeito que você trabalha pra Jesus. E eu queria que você contasse um pouco pra gente daquilo que Deus tem feito na sua vida. Essa mulher é demais. Não chore, por favor. Daqui a pouco, não tem jeito. Daqui a pouco, não é? Já desde casa. Coisas que só Jesus faz. Eu me converti aos seis anos, não venho de um lar evangélico, comecei a pregar aos onze por pura obra e misericórdia do Senhor e me formei em economia. E venho me casar com um publicitário que muda toda a minha vida, muda a minha história. E Jesus, ele me conduz pra comunicação. E ele diz pra mim que já está enojado de tudo aquilo que o mundo tem tentado pra destruir a família, pra derrubar os nossos valores e pra dizer que o errado tá certo. E Jesus, ele então me deixa sem dormir durante sete dias e me pergunta, até quando você vai ficar calada? E eu não dormi durante uma semana, Naná. Eu não dormia mesmo, eu parecia um zumbi dentro de casa. A minha briga com Jesus era muito grande porque eu não queria. Eu falei, tem mulheres mais bonitas, tem mulheres mais preparadas, tem mulheres com mais estrutura do que eu, mais condições, por que eu? E aí Jesus vem e diz, vai você me ensinar? Porque eu ainda não estou entendendo qual é o teu problema. Você está achando que vai conseguir me ensinar o que eu quero pra vocês? Simplesmente diga. Então nós em 2011, 2012, montamos o Jornal Nação Brasil que veio ser a a sua, a sua, a minha e a voz de toda mulher que não aguenta mais ouvir que o mundo está certo naquilo que a gente sabe que está errado. Enquanto nós estivermos de pé, não vai dizer ninguém que casamento é uma instituição falida. Ele vai poder dizer, mas nós vamos provar que em Cristo Jesus, casamento foi feito por Deus e vai dar certo sim. Enquanto nós estivermos de pé, ninguém vai dizer que a droga vai ser liberada nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo e nem aí na sua cidade. Porque nós que sabemos o que é a dor de ter um drogado dentro de casa, uma mãe que não aguenta mais chorar pelo seu filho, um pai que está vendo a sua filha simplesmente se tornar uma prostituta pra conseguir dois reais pra cheirar uma pedra de crack, não vão liberar maconha, nem droga nenhuma, nem hoje, nem amanhã, nem enquanto nós estivermos de pé. É isso aí. Não vão dizer. Vocês viram que a mulher tem a autoridade de Deus, né gente? Vocês já estão sentindo como vai ser a pregação de hoje. Olha, eu fico muito feliz que Deus tem levantado mulheres como você. Amém. Que muitas das vezes nós passamos nas ruas, nós vemos, vamos pra casa, colocamos a nossa cabeça no travesseiro e nos esquecemos daquelas meninas jovens que estão na rua se prostituindo, daquela mãe desesperada, né? Daquele filho que não aguenta mais ter um pai ao cota, um pai drogado. E eu fico muito feliz que Deus tem te levantado com autoridade, com ousadia pra pregar a palavra. Amém. E eu também, eu me sinto assim, muito incomodada, sabe? Quando eu passo na rua, esses dias mesmo, estavam fazendo sempre macumba ali na frente da minha casa. E passo macumba, macumba, macumba. Aí me deu uma louca, porque eu sou assim, o povo me vê o exterior, né? Eu arrumadinho, mas o povo não sabe que eu, minha filha. Vamos lá, parte pra dentro. Eu falo que eu tenho sangue de xerém, porque a minha família é toda de xerém. Xerém é pra ficar mais chique, entendeu? Isso, claro. Então quando a baixada desce, a gente tira o sapato. Meu Deus, desce com força. Falei, amor, não vou deixar o povo fazer macumba aqui na frente da minha casa, não. Tirei o sapato, tava passando de carro. Não estava com o meu marido nesse dia, que senão ele ia brigar comigo. Fui lá, comecei a chutar macumba. Falei, aqui na minha rua, na frente da minha casa, não vai ter macumba, não. Porque aqui mora servos de Deus. Amém. É desse jeito. Se eu me acostumar todo dia a passar ali e ver macumba, vai ficar algo normal. Exatamente. Mas nós não podemos nos conformar. Nós temos que passar várias vezes ali na rua do... Ali da praia, a gente passa, evangeliza ali pras prostitutas. Exatamente. Jesus te ama desse jeito. Nós não podemos ficar parado. Olha, Deus vai te usar nesse dia, tá? Na mensagem. Vai ser poderosa. Eu tenho certeza. Em nome de Jesus. Kézian, você é amiga da Gabriela Rocha. Meu Deus. Me conta, porque você ganhou o concurso de voz. Como que foi? Essas coisas só Deus faz, né? Só Deus. Assim, eu sou filha de músico. Então, tem vídeo gravado. Eu com três aninhos, eu não sabia falar. Mas eu sabia cantar. Eu sabia. É desse jeito. Mas meu pai virou pastor. Então, estava falando sobre comunidades carentes. Eu cresci uns 12 anos no Complexo da Maré, fazendo obra missionária, porque minha mãe é missionária, meu pai é pastor. Então, eu estou bem habituada. Então, eu nunca acreditei que isso se tornaria realidade, porque eu estava tão acostumada a estar trabalhando ali nos bastidores, assim, só acompanhando eles. E eu pensei que a minha vida seria só estar ali acompanhando eles, em oração, em estar perto. Mas aí, a Gabriela Rocha, sim, ela abriu um concurso na internet chamado Mostre Seu Talento. E eu fui, antes de me inscrever, eu fui ver o concurso. E eu não quis mais me inscrever no concurso, porque, na primeira edição, o nível estava altíssimo. Aí, eu falei, sangue e fogo, eu não vou passar. E o meu pai falou, não, você vai sim. Ele é músico, né? A veia musical dele estourou. Ele falou, você vai se inscrever e você vai passar. Meu Deus. Falei, pai, pelo amor de Deus, não bota essa expectativa toda em cima de mim. E, em todas as edições, eram três vencedores. E, na minha edição, só tinha espaço para um campeão. Falei, não vai ser eu. E, assim, para a minha surpresa e para toda a honra e glória de Deus, eu fui a campanhã, conheci a Gabi, gravamos juntas umas músicas. E foi no momento que ela falou assim, vamos gravar uma música mais congregacional, uma música que todo mundo conheça. Aí, eu falei, vamos. Aí, meu pai estava perto, ele falou, vamos gravar o único. A Kécia, ela canta o único na igreja e vai estar no CD dela. Eu olhei assim, não estava no meu CD. E pedir autorização dessas músicas, você sabe que é complicado. E o Bené não morava no Rio. O Bené Gomes é o autor dessa música. Ele não morava no Rio de Janeiro. Como achar o Bené Gomes agora? A gravica Gabriela, ela topou gravar no CD. Nós achamos autorização, gravamos a música. Está no CD Graças, que é um presente na minha vida. Está muito linda. Eu espero que abençoe a sua vida de muitas pessoas, muitas almas, em nome de Jesus. Com certeza. Já tem abençoado, né? Amém. Mas você sabe que você só ganhou porque a dupla Naná e Nani não estavam formadas. É verdade. Quando Naná e Nani entrar em ação, não vai ter para ninguém, porque vai ser demais. Você só ganhou por isso. No próximo a gente vai estar com Naná e Nani. No próximo a gente vem, Naná e Nani. O povo, sabe o que a gente vai ganhar? Porque quando a gente começar a cantar, vai todo mundo embora. É isso aí. Não tem disputa, a gente ganhou. É desse jeito. Estratégia, meu filho. Estratégia. 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 Estratégia importante na história da música evangélica cristã no Brasil. E eu estou, meu Deus, meu segundo CD, como é que vai ser? Será que consigo levar um trabalho, presentear ao reino e a Deus como algo tão excelente como está sendo esse CD? Vai ser maravilhoso. Daqui a pouco a Kézia vai estar cantando para a gente, adorando ao nome do Senhor. E nós preparamos uma matéria especialmente para você nessas Mulheres Maravilhosas de Belém do Pará. Confira. Semelhante ao reino de Deus em que a semente é lançada à terra e produz o seu fruto, nossa vida é semear e colher sementos. O ciclo divino de plantar, florescer e colher os frutos que vão nos dar novas sementes Nunca para. Não se deixe enganar. O que o homem semear, isto também colherá. Pois vão lindos por Jesus e pelo pão Vou compartilhar amor e salvação Mas Deus quer que a tua semeadura seja farta e feliz Eu sou parte de uma família Tenho muitas irmãs Formamos um vasto jardim de talentos, idades e profissões Um elenco de mulheres semeando com palavras e atos o mundo em que vivem. Ao mesmo tempo que semeamos, o solo do nosso coração recebe sementes Como está o solo do teu coração? Vamos caminhar juntas e plantar sementes que fortaleçam nossa vida Nossas famílias Semeando paz, fé, amor, perdão Não apenas na vida daquelas que amamos Mas também na vida dos que mais precisam Fortalecendo Fortalecendo Irmãs, fortalecendo a família A luz do céu A luz de Deus Só a justiça Juntos vamos encerrar Fortalecer A família Fortalecer A família Fortalecer A família Aleluia! Chegou a hora do nosso culto Aqui você tem liberdade Para adorar o nosso Deus E eu tenho algo para te falar nesse dia Jesus está aqui Você está na crise? Jesus Ele está aqui Está passando por problema? Jesus Ele está aqui Você está em uma situação que não sabe o que fazer? Meu querido Jesus Está aqui Vamos com liberdade louvar E engrandecer Ao nome do nosso Deus nesse dia Pai amado Deus de poder Senhor Nós estamos na tua presença Obrigado ao Pai Por esse ambiente tão gostoso Que nós podemos sentir A sua presença Tudo que está acontecendo aqui Não é para o homem Não é para que as pessoas vejam Que a Boas Novas Sabe fazer televisão Não, não, não Tudo que está acontecendo aqui hoje É para que o seu nome Venha a ser glorificado E engrandecido Senhor Que nesse momento Nós possamos sumir E que o Senhor venha Aparecer através das nossas vidas Toca Senhor Cada pessoa Cada criança Cada jovem Cada adolescente Cada mãe Cada pai Que está assistindo Neste programa agora Senhor Que cada um deles Sejam tocados Com a sua graça E pelo seu poder Nós te louvamos E te agradecemos Por tudo Amém E amém A cantora Kécia Vai louvar ao Senhor O único que é digno De receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno Imortal Invisível Mas real A ele Ministramos o louvor Coroamos Coroamos A ti Oh rei Jesus Coroamos A ti Oh rei Jesus Adoramos Adoramos O teu nome Nos rendemos Aos teus pés Consagramos Todo o nosso ser A ti Aleluia Que voz ungida A presença de Deus Está neste lugar Neste momento Eu quero te incentivar Você mandar o seu e-mail Aqui para o nosso programa Você que está precisando De uma palavra de Deus Está precisando De oração Aqui o povo ora Aqui nós oramos Pela sua vida Todos os nossos contatos Estão aparecendo Aí na sua tela Mande o seu e-mail Você também pode Mandar O seu pedido de oração Através das minhas redes sociais Eu tenho Instagram Facebook Entra em tudo lá E deixe o seu pedido de oração Que com prazer Com alegria Eu vou estar orando Pela sua vida E nós recebemos Alguns pedidos de orações E eu quero compartilhar Com vocês Da querida Flávia Nascimento Queria pedir oração Por Hinaldo Que pretende viajar Que Deus O livre do mal Outro Por Ederson Libertação E restauração Está aí A irmã Flávia Renascimento Pedindo o seu pedido De oração Pelo Irmão Laura Marina Boa noite Irmãos em Cristo A paz do Senhor Jesus Peço oração Pela minha vida sentimental E pela mudança de cidade Se assim for da vontade De Deus pra mim Que em sua imensa misericórdia Me faça enxergar a sua vontade E não seja confundida Que eu tenha discernimento Sabedoria Para tomar a decisão certa Assim peço Em nome de Jesus Seu filho amado Meu Senhor e Deus Está aí a irmã Laura De Oliveira Que oração sábia Que pedido de oração Maravilhoso Você pedir a Deus Discernimento Para tomar uma decisão Você está aí se mudando Você que precisa De uma orientação Na sua vida sentimental É isso mesmo Irmã Laura Nós temos Tudo que nós Vamos fazer Nós temos que pedir Orientação ao nosso Deus Muito obrigada Que Deus te abençoe Vamos estar orando Pela sua vida Temos aqui também A Carla Menezes Estava ouvindo A ministração Sobre a mulher samaritana Descrita em João 4 Identifiquei muito forte O Senhor falando comigo Confesso Que estou na situação De pedir a Deus Tenho ouvido sua voz E tenho ficado confusa Da mesma forma Sei que o Senhor Não quer me confundir Preciso de ajuda E oração Pois em todas as coisas Na minha vida Consigo me levantar Como Deus está falando Sou uma mulher De 41 anos Que não tenho medo Da vida Que tenho que enfrentar Mas sinto sim Que há uma promessa De Deus para mim No relacionamento Segundo o seu padrão Pois já me deixou claro Que o sonho O plano familiar É para a minha vida Pois um dia O Senhor me deu E foi quebrado Quero a liberdade Na minha vida emocional No que diz respeito A relacionamento afetivo Homem e mulher Olha que lindo Irmã Carla Deus tem um plano Para a sua vida Deus tem uma pessoa certa Para colocar do seu lado Tudo que o diabo Tem soprado na sua mente Para te confundir Seja agora amarrado No poder do sangue de Jesus Deus tem um homem Preparado para você E você vai ser abençoado E ter uma família Abençoada Debaixo da graça Do Senhor Gente Mande o seu pedido De oração Mande aqui para a gente Que nós vamos estar orando Por você Pela sua casa Pela sua família Muitos pedidos De orações Pela família Porque o diabo Tem lutado De todas as maneiras De todas as formas Porque ele sabe Quando ele afeta a família Ele consegue destruir Tudo da pessoa Então nós vamos estar orando Colocando a sua família Debaixo da presença de Deus Crendo Que Deus vai estar Libertando de todo o mal E vai trazer paz Aí dentro da sua casa Vamos continuar louvando Irmã Kézia Vai continuar louvando Eu não vou cantar não Porque eu não canto nada Eu vou ficar aqui No meu cantinho louvando E ela vai louvar ao Senhor Agora juntamente com a gente Coisas desse mundo Tentam me parar Aflições e sofrimentos Quero me encarar Mas eu ergo a minha voz Em oração Oh meu Deus Eu sou a tua habitação Quando eu estou fraco Encontro força em ti Tua palavra me ilumina Me faz prosseguir Os teus braços me abraçam Com amor E eu me entrego a ti Senhor Tu és meu dono Tu és meu tudo Contigo eu quero estar A ti me vendo Em ti confio Tu és meu Deus E nunca irá falhar Coisas desse mundo Tentam me parar Aflições e sofrimentos Querem me calar Mas eu ergo a minha voz Em oração Oh meu Deus Eu sou a tua habitação Quando eu estou fraco Encontro força em ti Tua palavra me ilumina E me faz prosseguir Os teus braços me abraçam Com amor Eu me entrego a ti Senhor E eu me entrego a ti Senhor Tu és meu dono Tu és meu tudo Contigo eu quero estar A ti me vendo Em ti confio Tu és meu Deus Tu és meu Deus E nunca irá falhar Tu és tudo o que eu preciso Tu és tudo o que eu preciso Tu és tudo o que eu desejo Suficiente pra mim Suficiente pra mim Adeus Tudo o que eu preciso Tudo o que eu desejo Suficiente pra mim Adeus Tu és meu dono Tu és meu tudo Contigo eu quero estar A ti me vendo Em ti confio Tu és meu Deus E nunca irá falhar Eu quero cumprimentar a todos aqueles Que são chamados pelo nome daquele que era Daquele que é e que é de vir Sobre toda a terra Que te marcou com o V de vitória E ainda dentro dessa prova miserável Que você está passando Ele não te deixou E nem te desamparou E vai mostrar pra todos aqueles Que debocham da sua fé Que ele é o teu Senhor Em nome de Jesus Amém igreja? É desse jeito Durante os muitos anos Que a gente vive com o Senhor Vive dentro da nossa congregação da igreja A paz do Senhor Ela tem se tornado Um simples jargão Um simples bordão do crente Que muitas vezes entrega a paz do Senhor Muito mais A paz do Senhor Como a paz do Senhor Jesus Aquela que excede todo o entendimento Aquela paz do Senhor Que quebra o jugo E despedaça todo o ferrolho A paz do Senhor Jesus Que permite que o mundo inteiro ao teu redor Esteja caindo Mas você dentro de si Esteja firmado na rocha E é com essa paz do Senhor Que eu quero entrar na tua casa É com essa paz do Senhor Que eu quero dizer Que não importe A prova que você esteja passando Deus é na tua vida Assim como ele prometeu Em João 5 No versículo 7 Eu quero dizer assim pra você João 5 A partir do versículo 5 Estava ali um homem Que havia 38 anos E se achava enfermo E Jesus vendo este deitado E sabendo que estava neste estado Há muito tempo Lhe disse Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe Senhor Não tenho homem algum Que quando a água é agitada Me coloque no tanque Mas enquanto eu vou Desce outro Antes de mim Mas enquanto eu vou Desce outro Antes de mim As coisas pros crentes de hoje Estão tão difíceis Tão doídas Que chega um momento Em que nem a palavra Parece que nem a palavra É suficiente Pra acalentar o nosso coração É verdade A palavra de hoje É pra você mulher Que está desesperada Que chegou no momento Da sua vida Em que você abre a Bíblia Você lê Você lê E parece que nada Do que você lê Ela acalma o teu coração Porque existe dentro de você Um grito preso Dentro do teu peito Já que entalado Na tua garganta Porque você sabe Que a vitória Ela vai vir Porque Deus te prometeu Mas parece que acontece Pra todo mundo E não acontece pra você Talvez dizer pra você Que o anjo chegou E vai agitar As águas do tanque Já não sejam o suficiente Pra poder enxugar As lágrimas Que você agora chora Talvez dizer pra você Que Jesus Ele está te olhando Ainda assim Não seja o bastante Pra que você consiga Hoje respirar aliviada Começar a abrir a janela E olhar pro lindo dia Que Deus preparou Pra você Então eu quero te dizer Que nem o tanque Nem o anjo Nem as águas agitadas Eu quero te colocar você Hoje no lugar Onde está esse paralítico Porque tão somente Chegou a tua vez É a tua hora de vencer E dentro da palavra Deus vai te provar isso A bíblia vem nos falar De um homem Que chegou ao tanque Mas que era paralítico E ela vem dizer Que aquele tanque Ele pegava O pior da sociedade Só tinha gente doente Só tinha gente Em que a sociedade Nem dava a mínima atenção Eram coxos Cegos Mancos Só que pra ele chegar ali Ele com certeza Precisou de algum Outro Os dois doentes Porque ele não conseguia andar Então pensa comigo Que chegou junto com ele Um cego E chegou junto com ele Um surdo mudo Um carregando de um lado E o outro carregando do outro Porque este homem Era paralítico Mas as suas funções mentais Eram perfeitas E ele disse pro cego Ele falou De mímicas e gestas Ao surdo mudo Vamos até o tanque de Betesda Porque lá Tem vitória pra nós Talvez você esteja desta forma Ainda que machucada Ainda que humilhada Ainda que destruída Precisando muito de um milagre Chamou algumas amigas Dizendo que na casa do pai Há pra você ir pra elas Cura Há pra você ir pra elas Uma nova história de vida Quando você chega lá Ferida Carregando outras duas Você encontra então Pessoas procurando Igual a você Milagres vindos da parte do pai Só que o cego E o surdo e mudo Que chegaram com aquele homem Conseguiam andar Não dependiam de ninguém Quando as águas Se agitaram Aqueles homens Aquelas pessoas Que carregaram o paralítico E só chegaram lá Porque foi ele Que disse que lá Havia vitória Receberam seu milagre E nem olharam pra trás Simplesmente Foram embora Talvez você esteja assim A dor A amargura Que você carrega É justamente Porque você está Na casa do pai E tem encontrado Todo mundo Recebendo vitória E só a sua Parece não chegar Não é assim? Quantas vezes A gente está esperando O milagre de Deus Olhando pra ele Sabendo que ele Tem aquele milagre Pra nós E você há 5 2, 10 15 anos Na igreja E uma pessoa Que acabou De se converter Ela recebe a vitória Que você tanto esperava E aí a amargura Começa a entrar No teu coração Porque você começa A se comparar Por que que ela Acabou de entrar Na igreja Recebeu E eu senhor Que estou na posição Há tanto tempo Continuo sofrendo Talvez a sua pergunta Não seja essa Talvez a sua pergunta Seja realmente Uma briga Você quer brigar Com Jeová Porque você acha Que está vivendo Uma injustiça Vindo da parte do pai Mas senhor Eu estou vendo Todo mundo Receber vitória Eu já estou No meu lugar Todo mundo Recebe vitória E eu estou ficando Aconteceu exatamente Na vida Daquele paralítico Exatamente Do mesmo jeito Que talvez Esteja acontecendo Com você Ele estava Na posição De vitória Já era o lugar dele Por isso Quando ele responde Pra Cristo Ele diz Senhor Eu não tenho Homem algum Que enquanto eu vou Ele me empurre Ele me entregue Pro tanque Ele passa A minha frente Se alguém Passa a frente dele Significa que Todos os demais Estavam atrás Todos os demais Viam depois dele Era o momento dele Deixa eu dizer Uma coisa Firme pra você Chegou a sua vez É a sua hora Você está Exatamente No ponto Onde Jesus Precisa que você Esteja pra ele Te dar um milagre E não importa Quantas pessoas Tenham passado A sua frente Não importa Quantas pessoas Já tenham recebido A vitória O milagre Que Deus Quer entregar Pra você Não depende Do anjo Presta atenção Todas aquelas Pessoas que passavam Eram curadas Pelo agitar Da água Elas eram curadas Porque o anjo De tempos em tempos Descia Agitava E elas conseguiam E elas conseguiam Receber o milagre As vezes Quando nós Vemos outras Pessoas recebendo O diabo Começa a falar No nosso ouvido Que nós não somos Tão importantes Que Deus ama Mais o outro Do que a nós mesmos Que é inútil Nós termos fé E acreditarmos Que realmente Vai chegar A nossa hora Mas é quanto Mais o diabo Começa a tentar A te enganar Que maior Fica a preparação Do milagre Que Deus tem Pra você Quando o anjo Então Ele agitava As águas E o coxo Ali há 38 anos Jazendo daquela Enfermidade Vendo as pessoas Indo embora Pessoas que chegaram Há dois meses E já tinham Indo embora Com o seu milagre O cego chegou Mergulhou Dois meses atrás E foi embora Chegou o surdo Há uma semana atrás O anjo desceu Ele conseguiu pular E ele continuava No mesmo lugar Talvez ele continuasse No mesmo lugar Porque como paralítico Não tinha quem O tirasse de lá Ele acabou sendo Obrigado A permanecer Na fila do milagre Só que não é isso Que Deus quer pra você Você não está na fila Porque você é obrigado Você está na fila Porque você é tão marcado Por Deus Que nem pra desviar Você presta Você está na fila Não é porque você Não tem mais força De sair É porque o amor Que Deus tem para com você É tão grande Que ele te mantém Exatamente cativo Dentro das promessas dele Todas aquelas pessoas Foram curadas Porque o problema Que elas precisavam resolver O milagre Que elas precisavam receber Qualquer anjo Podia resolver O anjo Foi que entregou Pra elas A vitória Que elas precisavam 38 anos Aquele homem Aquele homem na fila Aquele homem No ponto de partida Pra grande vitória Ele tem um encontro De toda a vida dele Eu quero que você Consiga visualizar comigo Que você tenha fé Pra isso Você está na fila Chorando Sozinha Desesperada Pedindo a Deus Senhor Quando vai chegar A minha vez Jesus Jesus ao longe Eu vejo Jesus Olhando aquelas pessoas Ele via O paralítico Na primeira posição Sabia que era a vez dele E quando Jesus olha Ele fica ao longe Da fila E passa então Um cego E Consegue o tanque Jesus olha Bom pro cego Ah o surdo foi Bom pro surdo Quando Jesus então Ele chega na fila Ele não foi ver o último Ele não foi ver o penúltimo Mesmo sabendo Que aquelas pessoas Necessitavam do mesmo milagre Mesmo sabendo Que aquelas pessoas Estavam esperando O agitar Das águas Jesus ele chega então Na posição Do coxo Ele chega na posição Do paralítico Eu já ouvi muitos pregadores Dizendo que Ah mas ele então Não disse que queria ficar são Ele disse pra Jesus A grande verdade Ele disse pra Jesus Eu cheguei no meu lugar E ninguém me ajuda Ué Chegou tua vez Você tá aí meu filho O que que houve Queres tu ficar são Senhor não tenho ninguém Que consiga me ceder a vez Porque quando eu vou Um outro vai antes de mim Sabe porque que você tá na fila Tanto tempo Sabe porque parece que O teu milagre não chega Sabe porque você vê Todas as outras pessoas Recebendo milagre Na sua frente Sabe porque você acha Que Deus te abandonou Porque o delas aconteceu E o seu não Porque pra todas as outras pessoas Que receberam milagre Pra todas as outras pessoas Que chegaram na igreja Depois de você Pra todas essas outras pessoas Que acabaram de se converter E já viram a história Da vida delas mudar Qualquer anjo Resolvia o problema delas Você é tão especial Você é tão importante Pra Deus Que a tua vitória Não vem do anjo A tua vitória Não vem do profeta A tua vitória Não vem da mão De ninguém Nem do pastor Nem do presbítero A tua vitória Vai vir direto Da mão de Deus A tua vitória Vai vir direto Da mão de Cristo É ele Ele vai descer Ele vai dizer Eu vim te entregar A tua vitória Porque você é tão especial Aquilo que você tá passando É tão importante É tão único Que eu quero fazer diferente O milagre que Deus Vai entregar nas tuas mãos Vai ser tão notório Tão notório Que você vai Simplesmente impactar As pessoas ao teu redor Vai impactar outras gerações Vai poder dizer a outros Vai poder dizer ao mundo Que Jesus pessoalmente Entregou uma vitória Toda especial Desenhada Só pra você Não é que as outras pessoas Sejam menos importantes Só quer dizer Que pra alguns Assim como Jesus Ele precisou Pra escrever a palavra Ele escolhe alguns Com algumas provas Um tanto quanto Mais personalizadas Pra que aquilo seja Verdadeiramente notório A todo o resto do mundo A sua prova hoje Pode ser motivo de escárnio Para os teus inimigos A tua prova hoje Pode ser motivo de piada Para os teus amigos A tua prova hoje Pode ser o motivo Da dor no seu coração A tua prova hoje Pode ser o motivo De todos terem ido embora E você estar se sentindo sozinha A tua prova hoje Pode ser aquele tapa Que você recebe todos os dias Pela manhã A tua prova hoje Pode ser exatamente Todos os motivos Que te fazem chorar A tua prova hoje A tua prova hoje E ele eventualmente vai dizer Se a tua prova hoje Se a tua prova hoje Se a tua prova hoje Se resume a um desespero Se a sua vida hoje Se resume a um mar de lágrimas Se a sua vida se resume hoje A total falta de esperança Se mantenha na fila Se mantenha na fila Fica bem tranquila Porque não é o anjo Nem o arcanjo Não é o profeta Nem o pastor É Jesus de Nazaré Que chegou na fila Para te encontrar E te dizer Levanta Toma a tua Tua cama E anda Levanta Porque longa É a tua caminhada Levanta em nome De Jesus Reergue-te agora Sobre os teus pés E teus artelhos Porque tu Tão somente Vai mostrar a este povo O quão grande Eu sou Levanta a mulher Levanta e reconstrói Tudo que o diabo Tudo que Deus permitiu Que o diabo derrubasse Levanta a mulher Levanta agora Se olha no espelho E entenda que você tem valor Levanta 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 a cabeça Levanta os olhos Porque Deus te desenhou E o desenho Que ele fez De você Ele não precisou Rabiscar Porque o teu Deus Não erra Não há rascunho No plano e no projeto De Deus Levanta a mulher Reconstrói a tua casa Reconstrói tua família Pega de volta Os teus planos Os teus projetos Que você largou Pelo caminho Enquanto chegava Até a fila Levanta a mulher Levanta E se põe de pé Porque na tua caminhada Você ainda vai lutar muito Mas o final da tua luta É sempre de vitória Levanta a mulher Vai atrás daquele teu filho Que acha que você Não o ama mais Que verdadeiramente Ele está achando Que já manda nele mesmo Levanta E vai atrás dele Porque ele é responsabilidade Sua Levanta a mulher Faz a comida Daquele marido Bêbado Quando ele chegar em casa Mas enquanto você Estiver fazendo a comida Você começa a ungir Começa a profetizar Que aquele hoje Que te traz dor Amanhã vai estar contigo E te dando muita alegria Levanta a mulher Levanta Porque ainda não é o teu fim Levanta Porque essa família Foi Jesus quem te deu E não há demônio Não há exército Do inferno Que vai fazer com que Eles se afastem de você Levanta Porque esse diagnóstico De morte Não foi Deus quem te deu Levanta E pega agora Tua cura Porque o Senhor Te deu essa enfermidade Pra honra e pra glória Do nome dele Levanta a mulher Levanta Levanta E pega os teus projetos Levanta E pega os teus propósitos Porque você nasceu Nessa vida E está nessa terra Pra vencer A tua vida Não é uma passagem Você não está aqui De bobeira Você não está aqui Por alguns segundos Esse sopro de vida Que Deus te deu Mulher É pra você Fazer a diferença É o que? É autoestima? Ai Nani Me sinto tão pequena Mas eu nem sou Tão bonita assim Mas a outra É tão mais bonita Ela é tão mais preparada Ei Não entende tu Que dentre todas As flores Do jardim de Deus Você é a mais bela? Não entende tu Que aquele talento Que você gostaria De ter É exatamente O que Deus preparou Pra outra Assim como aconteceu Com a Kess Eu queria tanto cantar Mas Deus assim Aprove dar pra ela E pra mim Ele me deu outros talentos Ei mulher Enquanto você fica Lamentando Pelo que Deus Não te deu Você deixa de aproveitar Aquilo que ele já te entregou Você sabe falar Você sabe falar Você sabe profetizar Você sabe levantar As tuas mãos Com a autoridade de Deus E dizer A minha casa E a minha família Pertencem ao Senhor Essa enfermidade Não é para a morte Essa enfermidade É para a glória de Deus O meu filho Não é das drogas A minha filha Não é pra prostituição Meu marido Não é para o botiquim Eu não sou Para a derrota A minha empresa Não vai falir Os meus projetos Não vão cair por terra Porque Deus é comigo Porque Deus é na minha casa Porque Deus é na minha família E está escrito Na palavra dele Que no mundo Eu teria muitas aflições Mas se eu tivesse bom ânimo Eu venceria o mundo Aquele que te escolheu Venceu todas as coisas por você E ele não olha pra você Com o olhar de coitado Ele não olha pra você Com o olhar de coitadinha Tadinha dela Não Ele olha pra você Se perguntando Quando é que ela vai tomar posse Da autoridade Que eu já derramei sobre ela Quando é que ela vai tomar posse Da unção Que eu já derramei sobre ela Tudo está nas tuas mãos Toma posse Toma posse do escudo Toma posse da tua espada Toma posse E verdadeiramente profetiza Sobre esse vale de ossos secos E aonde estiverem ossos separados Sob a tua palavra Eles vão se unir Sob a tua palavra E na fé que você tem em Deus Todas as coisas Vão acontecer Eu quero que você feche os seus olhos agora Coloca a mão no teu coração E pede a Deus aquilo que você tem Que ainda não aflorou Porque você começou a esmurecer na caminhada Senhor meu Deus e meu Pai Eu profetizo agora Pelo poder que há no teu nome Pelo poder que há no teu sangue Começa a levantar um exército agora Meu Deus Essa mulher que está em casa desenganada Essa mulher que está em casa agora chorosa Essa mulher que está em casa agora Sem planos e projetos Essa mulher que está em casa agora Senhor Desacreditada dos teus milagres Deus ela está na fila Ela está na posição meu Pai Em nome de Jesus Cristo Encontra ela na fila agora Ergue ela meu Pai Com a tua misericórdia E mostra pra ela Que aquilo que ela tem vivido Não reflete o final da história dela Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deixa eu dizer uma coisa pra você O que você está vivendo agora Não reflete o final da tua história Você pode estar chorando neste momento Mas o final da tua história é de alegria Você pode estar perdendo agora Mas o final da tua história é ganhando Você pode estar separada agora Mas o final da tua história é casada Você pode agora estar dogemendo Está chorando Mas o final da tua história é regozijando Não esqueça disso O momento que você vive agora Não determina o final da tua história O que você vive agora é passageiro Isso passa Aquilo que você não está vendo É eterno A tua vitória A tua felicidade O teu regozijo O teu ministério A tua família Elas são eternas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus te abençoe 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 Sozinho eu não vou, sozinho eu não posso Sozinho eu sei que eu sou tão fraco Eu sei Eu olho ao meu redor e o mundo está tão cheio De coisas que afastam a sua presença De mim Meu Pai, contigo eu não temerei Mesmo fraca me levantarei Espírito Santo, não deixa ser Meu melhor amigo que acreditou em mim Me deu uma nova chance de viver só pra ti Onde o pecado entrou Tua graça superava o nosso Eu sou o que a Tua palavra diz que eu sou Porque eu sei que só em Ti eu posso tudo Porque eu sei que só em Ti eu posso tudo Vem Deus, segura minha mão e me ajuda Não quero mais andar sozinho Porque eu sei que só em Ti eu posso Porque eu sei que só em Ti eu posso 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 Sozinho eu não vou Sozinho eu não vou Sozinho eu não posso Sozinho eu sei que eu sou tão fraco Eu sei Eu sei Eu olho ao meu redor e o mundo está tão cheio De coisas que afastam De coisas que afastam a Tua presença de mim Meu Pai, contigo eu não temerei Mesmo fraco eu me levantarei Espírito Santo, não me deixa só Meu melhor amigo que acreditou em mim Me deu uma nova chance de viver só pra Ti Onde o pecado entrou Tua graça superava o dó Eu sou o que a Tua palavra diz que eu sou Porque eu sei que só em Ti eu posso tudo Porque eu sei que só em Ti eu posso tudo Vem, Deus, segura minha mão e me ajuda Não quero mais andar sozinha Porque eu sei, porque eu sei Porque eu sei que eu posso querer Porque a Tua palavra diz Eu sou o que Deus quer pra mim E eu tomo paz E eu tomo paz E eu tomo paz E você é tudo Vem, Deus, segura minha mão e me ajuda Não quero mais andar sozinho Porque eu sei que só em Ti eu posso tudo Porque eu sei que só em Ti eu posso Não quero mais andar sozinho Não quero mais andar sozinho Não quero mais andar sozinho Você deu vontade de sair pulando aqui, gente Meu Deus! Você não gosta de pular na presença do Senhor Deus é bom Jovens abençoadas Jovens cheias do Espírito Jovens que transbordam a unção de Deus Você recebeu a palavra deste dia? Levanta, mulher! Levanta, mulher! Essa foi a palavra pra você neste dia Que Deus continue te abençoando Nani, você continue indo Pregando o Evangelho Com essa autoridade Com essa ousadia Em nome de Jesus Cantora Kézia, que Deus te abençoe, tá minha querida? Amém, obrigada Que Deus te abençoe Continue com essa garra Em nome de Jesus Com essa unção Amém Pulando e adorando na presença do Senhor Gente, é desse jeito Quem vai levar o CD abençoado Esse é meu, tá gente? Ninguém olha que esse é meu Vai levar outro que tá já com a produção Quem vai levar a irmã Carla Menezes Tá aí, irmã Carla? Muito obrigada por você ter participado aqui do nosso programa E levou esse CD abençoado Pra você colocar aí no seu carro Na sua casa Limpando a casinha Adorando o nome do Senhor Cuidando das crianças Adorando o nome do Senhor E é desse jeito Gente, muito obrigada pela presença de vocês Deus é maravilhoso Ele está comigo E Ele está contigo Em Cristo Nós somos mais que vencedores Que Deus abençoe vocês Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau